Abertura 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 Por favor, deixa-me entrar Cá fora está tanto frio Lá dentro posso abrigar Abre a porta, vem cantar Abre a porta, quero entrar Abre a porta, vem cantar Abre a porta, quero entrar Abre a porta, vem cantar A todos nós que aqui estáis Boas vozes que vos dão Somos estrelas brilhantes Que aqui vem em salão Abre a porta, vem cantar Abre a porta, quero entrar Abre a porta, vem cantar Abre a porta, quero entrar Abre a porta, vem cantar Faz um tour de concordo e entrar Abre a porta, vem cantar Abre a porta, vem cantar Sem dúvida, esta é uma tradição Que também é uma marca da nossa identidade E o cantar às estrelas É uma forma de, enfim, todos nós também Assumirmos esse legado que recebemos Dos nossos antepassados Preservá-lo e, digamos, dinamizá-lo Cada vez mais para também entregarmos Às gerações veedoras Estes bocadinhos de cultura Esses recantos da nossa imaginação De cantar às estrelas De estar aqui, digamos, nesta harmonia E neste convívio Para que também as gerações futuras Possam, um dia mais tarde Cantar também às estrelas Mantendo viva aquilo que é a nossa tradição Mantendo viva aquilo que são As raízes da nossa identidade Da nossa identidade secular E por isso a Câmara Municipal Pão de Algada Também está aqui, hoje, ao lado Cheia de alegria e de satisfação Por receber aqui nos espaços de concelho Este grupo de cantares às estrelas E é por isso que no fim da atuação Como disse, e aqui reitero Que esta atuação me enche o coração Está aqui o Presidente da Câmara A convidar todos, mas todos, para entrar Saem do frio, venham para o calor Pois lá em cima, à vossa espera, está um afamado licor Estamos a ser um pantista É apenas uma resposta em rima também Agradecendo a esta benevolência E esta enorme satisfação que nós temos De receber estes grupos Fazem-se representar os freguesios quase todas? Quase todas não, mas temos aqui Uma boa representação de algumas freguesias Que também o facto de isto ser durante a semana E à hora que é, também não origina Uma grande disponibilidade de todos Para poderem estar aqui presentes O que importa é manter vivas essas tradições Para que as gerações futuras Possam também assumir este legado Que nós queremos deixar Muito obrigado, Sr. Presidente Muito obrigado, B Muito obrigado Boa noite Vamos agora contar com a participação Do grupo de cantares Às estrelas da Marcha dos Arribos Boa noite 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 O presidente que está neste lugar Esta estrela que brilha A linda e maravilhosa Esta estrela que brilha A linda e maravilhosa Cantamos com alegria Nesta noite poderosa Cantamos com alegria Nesta noite poderosa A linda e maravilhosa 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 Estamos todos a cantar Com muita sinceridade Estamos todos a cantar Com muita sinceridade Com muita sinceridade Com muita sinceridade Com muita sinceridade A linda e maravilhosa A linda e maravilhosa Viremos cá contemplar Nossa Senhora Maria Viremos cá contemplar Nossa Senhora Maria A linda e maravilhosa A linda e maravilhosa Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Que a noite seja animada para toda a comunidade. Digo-vos o seguinte, muito obrigado pela vossa atuação que nos encheu profundamente o coração. O Presidente da Câmara está aqui a convidar todos, mas todos, para entrar. Venham, subam as escadas, venham para o calor, pois lá em cima, à vossa espera, está um afamado licor. Obrigado.